Olá meus amigos, diretamente aqui da Albertina Baima, bairro do prefeito, daqui para a casa do prefeito eu acredito que não dá 50 metros, mostrando aqui uma imagem de um lixo, de um resto de material que a prefeitura deixou aqui e segundo a senhora dona dessa pousada aqui está reclamando, dona Raimunda Barata, dizendo que até os clientes não estão mais encostando aqui na sua pousada por conta desse lixão. Então quero chamar a atenção da prefeitura que toma atitude e venha limpar esse local aqui, está aqui, as imagens falam por si e quanto a imagem não há argumento.